Bom dia a todos, declaro aberta a sessão de quinta-feira, dessa quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. Quero cumprimentar todos os integrantes da Corte, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, quero cumprimentar o nosso decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, cumprimentar o ministro Raul Araújo, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, cumprimentar a ministra Isabel Galotti, que nos acompanha por videoconferência, cumprimentar o ministro Floriano Dezevedo Marques, que também nos acompanha por videoconferência, cumprimentar a ministra Edilene, cumprimento também o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, no plenário cumprimento a ministra substituta do TSE, doutora Vera Lúcia. Não teremos sessão administrativa, vamos dar início imediatamente à sessão jurisdicional, peço que o senhor secretário proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 22 de fevereiro de 2024. Presidência do senhor ministro Alexandre de Moraes, presidente da sessão, a senhora ministra Carmen Lúcia e os senhores ministros Dias Toffoli, Raul Araújo, Isabel Galotti, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Ausência justificada do senhor ministro Nunes Marques. Às 10 horas e 23 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados quatro processos e a sessão foi encerrada às 11 horas e 26 minutos. Alguma observação? Ata aprovada. Eu chamo para continuidade de julgamento o agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral 0607-928-SP, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, com vista ao ministro Raul Araújo. Eu faço um breve histórico. Na sessão do dia 28 de setembro do ano passado, o relator ministro Floriano negou o provimento ao agravo interno no que foi acompanhado pela ministra Edilene Lobo e pelo ministro Gilmar Mendes. Exatamente por isso, ambos participam da continuidade desse julgamento. Em seguida, pediu vista ao ministro Raul Araújo, a quem passo a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhoras ministros Carmen Lúcia e Edilene Lobo, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogados e advogados, servidores e servidores da corte. Cumprimento a todos. Também a ministra substituta, ministra Vera Lúcia Araújo. O caso já é bem delineado pelo voto do eminente relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, sigindo-se a saber se a contratação de impulsionamento de propaganda eleitoral mediante priorização de resultados em sites de busca com vinculação ao nome do adversário político, como palavra-chave, configura ou não ilícita eleitoral. Especificamente quanto ao presente caso, conforme se extrai do acordo regional, a pesquisa do nome de Rodrigo Garcia e de outros termos que utilizavam seu nome no buscador de resultados remetia o internauta ao site de propaganda do candidato adversário, Fernando Haddad. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo concluiu que a conduta violou os artigos 57b, parágrafo 3º e 57c, parágrafo 3º da Lei nº 9.504, assim redigidos. Então, faço a transcrição dos dispositivos, salientando que o parágrafo 3º diz, é vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizados pelo provedor de aplicação da internet, ainda que gratuitos para alterar. Então, a regra fala especialmente em alterar o teor da pesquisa, e aqui no caso há uma alteração nuclear, é o núcleo da pesquisa que é alterado, produzindo o direcionamento a outras informações, que não aquelas buscadas pelo consultor, caracterizando assim, a meu ver, desinformação, para alterar o teor e a repercussão da propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros, aqui nós temos prejuízo ao terceiro. O 57c, por sua vez, diz, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuando o impulsionamento, impulsionamento pago, o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca. E aqui não temos uma situação inequívoca, como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, com ligações e candidatos e seus representantes. E aí vem o parágrafo terceiro dizendo, o impulsionamento, impulsionamento pago de quem trata o capítulo deste artigo, deverá ser contratado diretamente com o provedor de aplicação da internet, com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal e escritório, estabelecidos ou representantes legalmente estabelecidos no país, e apenas, apenas com o fim de promover, não pode então prejudicar, mas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, promover a si próprio, né, e não em prejuízo de candidato adversário, como é que acontece. Na análise do acordo regional, tem-se que o início eleitoral se configura pela bera conduta de se valer do nome de candidato adversário como palavra-chave no sistema de buscas do Google. Me parece acertado esse entendimento do egrégio regional, pois o candidato é prejudicado claramente pelo desvio da informação buscada. Digo mais, portanto, o TRE entende corretamente, ao meu ver, com a devida vênia de entendimentos contrários, inclusive do eminente relator e do voto já pronunciado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, e tem que tratar-se de uma violação objetiva, que independe de ostentar conteúdo crítico ou desfavorável a candidato adverso. Em contraponto, o dobro relator baseia seu voto em precedentes que indica quando o gays abruaços este tribunal adotou o entendimento iniciado no Recurso Especial Eleitoral 0605-310, lisa e case, e reafirmado no Recurso Especial Eleitoral 0605-327 e na representação 0601-291, no sentido de que a utilização do nome de candidato adversário como palavra-chave para o fim de impulsionamento de propaganda eleitoral positiva do candidato concorrente na modalidade de links patrocinados por si só, não configura o disposto do artigo 57C da Lei nº 9.504-97. Fecho aspas, é correta a menção do eminente relator a esses precedentes, todos sabemos, mas não me parece que seja a melhor compreensão a ser consagrada de forma mais definitiva pela corte. E aí cito julgado anterior e digo, trata-se de situações como essa de manipulação, monetizada da ferramenta de busca que dificulta e embaraça o usuário de obter o resultado esperado. O recurso financeiro empregado pelo candidato interfere na liberdade de informação do eleitor. A livre circulação de ideias políticas, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis aos candidatos, em hipóteses como a dos autos, fica viciada por meio do emprego de recursos financeiros. A justiça eleitoral deve estar atenta ao palanque político que há na internet. Cuja manipulação de buscas e conteúdos pode gerar indesejável embaraço ao pleno conhecimento e informação pelo eleitorado. A liberdade de comunicação e de informação no contexto eleitoral deve ser entendida sobre dois vieses. A garantia de livre manifestação dos pleios eleitorais sem indevida censura e B, a garantia de liberdade de formação de escolha política por parte do eleitor, que não deve ser induzido ou viciado por meio de ardis publicitários, inclusive no ambiente da internet. O impulsionamento pago, que utiliza o nome de oponente direto para direcionar os resultados de busca para sites favoráveis ao contratante, à campanha do contratante, implica usurpação do prestígio daquele em prol do contratante do serviço, prática que desvirtua a finalidade do serviço de impulsionamento no contexto de campanha eleitoral, que é promover a candidatura do candidato, partidos políticos, coligações, sem causar paralelamente e automaticamente prejuízo aos opostos. O nome pelo qual determinado candidato é conhecido constitui atributo de relevante valor. Não à toa, candidatos buscam se vincular a nomes de personalidade que, em tese, gozam de prestígio social, a fim de avançar ou alavancar sua candidatura mediante o prestígio daquele a quem se vinculam. Então, a apropriação desse nome pelo oponente para impulsionar a própria candidatura não me parece correto. Esta prática fomenta a reprovável mercancia da carreira e da reputação construída pelo detentor do nome comercializado, na medida em que o resultado primeiro de busca são links que levam o eleitor a informações de candidato adversário, o que, por certo, gera repercussão eleitoral em prol deste a atrair a atração da justiça eleitoral, a atuação da justiça eleitoral. Desse modo, sem se descuidar do recípio da intervenção mínima, no caso, trata-se de proteger não apenas o nome do candidato utilizado como palavra-chave da pesquisa, mas também seus legítimos interesses eleitorais, sua história e reputação e a toda evidência possui especial relevo no respectivo capital político eleitoral. Além do uso do nome de candidato sem sua autorização, tal prática tem o condão de afetar o eleitor que tenciona acessar informações de determinado candidato, porém se vê diante de sugestões que, embora associadas ao nome inserido na busca, levam-no a conteúdos que em nada se relacionam com a pesquisa realizada, em nítido desvirtuamento do serviço com o objetivo de alcançar dividendos eleitorais. A proposta comercialização do nome sem a devida autorização do titular configura abuso passivo de indenização na esfera civil. Aí traça esse paralelo com julgados do Superior Tribunal de Justiça tratando da matéria civil. E a conclusão que se tem, em precedente da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, da qual participo, mas nessa época nem integrava este colagiado, este honrado colagiado, ao apreciar o recurso especial 1.937.989 de São Paulo, sob a relatoria do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, em 23 de agosto de 2022, se entendeu que infringe a legislação de propriedade industrial aquele que usa como palavra-chave em links patrocinados marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela que caracteriza ato de concorrência desleal. Então, ali cabe muito bem fazermos essa analogia com o que temos aqui. Na semana passada, precisamente em 20 de fevereiro de 2024, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial 2.096.417 de São Paulo, agora terceira turma não passiva, de relatoria da eminente ministra Nancy Andrigue, ratificou o entendimento de que a compra do nome de empresa concorrente para uso como palavra-chave no sistema de busca do Google configura concorrência desleal. Inclusive, a eminente relator afastou a aplicação do artigo 19 do marco civil da internet, anteo o entendimento de que não é o conteúdo gerado no site patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma com que o provedor de pesquisa comercializa os seus serviços publicitários ao apresentar resultado de busca que fomentam a concorrência parasitária e confundem o consumidor, aqui seria o eleitor, tratando-se de dano moral e material presumidos. Por fim, existe o brilhante trabalho realizado pela eminente ministra Carmen Lúcia, que resultou da aprovação na última sessão de resolução tratando do tema e no sentido do voto que eu trago e faço a transcrição do artigo 27A daqueles normativos. Vê-se, portanto, que esta cor superior positivou a ilicitude da conduta apurada nos presentes autos, considerando tratar-se de violação objetiva que independe de ostentar ou não um conteúdo crítico ou desfavorável a candidato, que produz desinformação. Sempre rogando, então, as mais respeitosas vênios a entendimentos contrários, a tendências diversas, voto no sentido de dar provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso especial de modo a restabelecer o acordo recorrido. Agradeço ao ministro Raul, que abriu divergência, votando no sentido do provimento ao agravo interno e ao recurso. O ministro Floriano, da Zevedo Marques, que é o relator, pediu a palavra, passou a palavra ao eminente relator. Senhor ministro, presidente, Alexandre Moraes, senhores ministros, senhoras ministras, senhores advogados, advogadas, uma saudação especial aqui ao ministro decano Dilma Mendes e à ministra substituta Dilene Lobo, que perfilam na bancada hoje em função desse julgado. Senhor presidente, eu pedi a palavra, distribuí aos membros desse tribunal um voto complementar e o faço para dialogar com o ministro Raul, porque, ao meu ver, ministro Raul, o voto muito bem lançado de vossa excelência, ele vai no ponto de entender ser descabido e írrito à normativa da propaganda na internet o impulsionamento positivo de candidato, ou seja, o pagamento por um impulsionamento, no qual, uma vez pesquisado o nome de um candidato adversário, vem na sequência o candidato concorrente que paga por esse impulsionamento. Nesse sentido, ministro Raul, eu, independente de concordar ou discordar e na sessão de terça-feira expus minha discordância, eu acho que não é essa discussão que está sendo feita nesses autos. Esse tema foi enfrentado e a composição atual desse plenário entendeu que esta é uma conduta ilícita, tanto que alteramos a resolução para deixar isso claro. O problema, nesse caso, é de outra ordem. O problema, nesse caso, e aí que está o agravo contra a decisão, por mim, exarada, é que a situação no contexto da eleição de 2022 não era clara. Não era clara nem na normativa e muito menos na jurisprudência desse tribunal. Bem relatou o ministro Raul o texto da lei 9504. Citou o artigo 57b, parágrafo terceiro, que diz vedar-se o impulsionamento de conteúdo de ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão da propaganda eleitoral, tanto próprio quanto de terceiro. Eu não vou fazer aqui uma discussão sobre a minha hermenêutica deste contexto, desse conteúdo normativo de alterar a repercussão ou o teor da propaganda. Não é disso. Mas chama atenção, senhores ministros, porque vem no artigo 57c, logo na sequência, que diz, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdo, portanto o impulsionamento é permitido pela lei, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos com ligações, candidatos e seus representantes. No caso vertente, todos esses requisitos preenchidos. Aí vem o parágrafo terceiro. O impulsionamento de que trata o capítulo deste artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor de aplicação da internet, com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecido ou representante legalmente estabelecido no país, e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou agremiações. Portanto, no mínimo, há uma divergência hermenêutica entre o parágrafo terceiro do 57b e o parágrafo terceiro do 57c. Então, a norma que existia à época, não normatizada em detalhe pelas resoluções do TSE, era essa norma, deixemos aqui no consenso, dúbia. Aí vai para a jurisprudência do Tribunal Superior. E aí, ministro Isabel, a jurisprudência, ainda que rachada, dividida, disputada, o presidente Alexandre, por exemplo, manteve uma posição coerente, sempre entendendo que o impulsionamento positivo era ilícito, a jurisprudência se inclinava por dizer que era admitido esse tipo de impulsionamento. Então, nós estamos diante de uma situação que o regional puniu a conduta de um candidato que agiu em conformidade com uma jurisprudência não pacífica, disputada, apenas majoritária e permitia. Portanto, nós estamos sancionando um comportamento que em 18 e mesmo em 22, cito um acordo da ministra Maria Cláudia, permitia esse impulsionamento. Daqui para frente, não se trata mais de tema discutido. Aprovamos, terça-feira, uma resolução. Portanto, a jurisprudência era favorável a isso. E é isso que se discute no agravo. Os agravantes dizem que os leading cases, vários que eu citei, não são aplicáveis como precedente porque eles se voltavam predominantemente à disputa de vaga de senador quando havia duas vagas. E eu aqui no meu voto, na decisão e no voto, eu entendo que esse distinguishing não existe. Por quê? Porque se existe o ilícito, como o ministro Raul defende, de se propagandear pegando carona, como foi feito paralelo com a jurisprudência do STJ, pegando carona naquela pesquisa de um nome, ela existe para senador em uma ou duas vagas, existe para governador, existe para presidente da república. Completo para não estorvá-los. Há um fato também que deve ser considerado. Se nós, tribunal, entendemos por editar uma norma nova, deixando claro que essa é uma conduta proibida, é porque antes ela não estava clara. Porquanto, se a lei fosse clara, não haveria razão para uma margem normativa infralegal no tribunal, como fizemos terça-feira. Portanto, me parece que aqui nós estamos punindo uma conduta que eu entendo aqui que era admitida. O ministro Raul entende que era vedada. Mas há uma disputa, tanto que a jurisprudência inclinava-se por admitir, que nós agora preenchemos a lacuna normativa e editamos uma resolução com esse dispositivo. Portanto, não se trata de dizer que essa é uma conduta permitida ou proibida. Isso foi superado pelo tribunal e essa votação não mudará o cerne das coisas. Mas se trata de dizer que não é punível uma conduta que era conestada por uma jurisprudência reiterada, ainda que não pacífica, desse tribunal superior. É isso que eu pus na minha declaração de voto complementar, senhor presidente, e eu queria trazer aqui para a cognição dos ministros que participam dessa votação. Agradeço, ministro Floriano. Na sequência, eu passo a ministra Carmen Lúcia, exatamente. Eu pensei que ia passar para... Não, porque a ministra Edilene já votou. Vossa Excelência mantém voto. Bom dia, senhor presidente. Só um minutinho, ministro Edilene, que a ministra Carmen tinha pedido a palavra. Só um minuto. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência. Os senhores ministros com especial cumprimento hoje ao ministro decano do Supremo, ministro Jumar, querido amigo, a ministra Edilene, ao senhor vice-procurador-geral eleitoral, aos senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham. Apenas por esclarecimento, presidente, e também fazendo um real especial ao nobre relator, ministro Floriano, o ministro Raul Vistor já enfatizou que nós cuidamos deste assunto e agora o ministro Floriano esclarece que havia dúvida. O que significa dizer que quando o Tribunal Regional Eleitoral decidiu, ele decidiu de acordo com um entendimento que era plausível e nós temos uma orientação que é de jurisprudência constitucional, mas também de interpretação a prevalecer sempre, a partir do Supremo Tribunal Federal, que disfarce quando não há nenhuma dúvida sobre uma orientação firmada. Se havia dúvida e, como afirma agora o eminente ministro Floriano e o Tribunal Regional Eleitoral acolheu a interpretação a partir da interpretação dos fatos relatados nos autos, comprovados nos autos, que era coerente com uma interpretação adotada em parte pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela jurisprudência, é certo que aqui me parece que, com todas as vênias, o caso é exatamente de adoção do que eu acolhi e foi votado na instrução, na resolução anteontem. O ministro Floriano já tinha exposto, mas como eu disse, presidente, e reitero, tudo que eu elaborei em todas as propostas que eu apresentei, que foram votadas anteontem, tudo, elaborei a partir da Constituição, da legislação vigente e da jurisprudência prevalecente ou que pelo menos se firmara numa orientação que era também coerente com as finalidades que se punham no sistema. Portanto, como afirmei, houve muitas sugestões, incluídas sugestões dos ministros para elaboração. Quando elaborei, e aí tenho que assumir a maternidade, no caso de todas as resoluções, eu levei em consideração exatamente o que havia de prevalecente ou de orientação deste Tribunal Superior Eleitoral. Logo, na dúvida, não se desfaz o que agora está coerente com o que nós adotamos anteontem, a incoerência ficaria no sentido contrário, porque afirmamos exatamente o que o Tribunal Regional Eleitoral, julgando o caso dos autos, acolheu. Essa razão pela qual, e já antecipando para não voltar a fazer uso da palavra e tornar excelente o uso do tempo neste Tribunal, presidente, que neste caso também há a possibilidade de manipulação que desmerece e acanha a liberdade ou dificulta a liberdade de se informar do eleitor e, portanto, exatamente por isso é que acolhi e agora é norma que esse tipo de comportamento está vedado no sistema na forma que foi exposta pelo ministro Vistor, ministro Raul Araújo. Apenas queria enfatizar isto porque, tem razão, o ministro Floriano, ao afirmar, como afirmou anteontem, nas razões que ele expôs, que havia a possibilidade também de se ter jurisprudência. Havia, portanto, algo que permitia ao Tribunal Regional Eleitoral, de maneira, legítima, com base, com fundamento legal e jurisprudencial, concluir pelo desprovimento do recurso como fez. Portanto, aqui o afastamento me parece que seria incoerente agora com o que não apenas decidimos anteontem, mas que eu só expus e trouxe ao colegiado e foi votado exatamente porque havia base jurisprudencial, legal e constitucional para isso. Muito obrigada, presidente. Agradeço ao ministro Carmem Lúcia e ao ministro Edilene. Senhor presidente, senhor presidente, permite o esclarecimento de fato? De fato? De fato. Esclarecimento de fato, doutor, por favor. É que não houve desfiltamento porque a informação só veio na segunda página, é a quarta menção a Fernando Haddad, muito antes de Rodrigo Garcia, muito depois de Rodrigo Garcia. Apenas esclarecimentos, ministro Edilene. Agradeço, doutor, muito obrigado. Ministro Edilene. Presidente Alexandre, bom dia, bom dia à corte, senhora vice-presidente, senhoras ministras presentes, senhores ministros, advogados. Eu pude acompanhar o relator na oportunidade em que ele votara na sessão de setembro, compreendo a delicadeza do assunto, compreendo a profundidade da resolução que a ministra Carmem Lúcia trouxe ao tribunal e a preocupação com a matéria, inclusive aqui a necessidade de se discutir responsabilidade das plataformas quando vendem tais conteúdos. Entretanto, com a máxima vênia, compreendendo que as resoluções projetam-se para o futuro, para as eleições de 2024, eu mantenho o voto anterior, acompanho o relator, verifiquei o conteúdo dos autos, examinei o acórdão, verifiquei, inclusive, que ao fazer a pesquisa são quatro outros nomes, três outros nomes antes do candidato agravante, portanto, entendi que não houve o conteúdo negativo, compreendi que aqui não haveria, com todo respeito, essa confusão na pesquisa do eleitor, que aliás buscaria, buscara o resultado com relação à pesquisa consciente que faria nas redes, aqui no caso no Google, então com essas considerações, com as achegas da declaração de voto do ministro Floriano, eu peço licença, respeitando imensamente a posição da senhora vice-presidenta, do senhor presidente, do senhor Vistor e dos demais ministros e ministra que, porventura, votem em direção contrária, eu peço licença para acompanhar o relator. Muito obrigada. Agradeço, ministra Edilene, ministra Carmen, já antecipo, portanto, senhor presidente, meu voto, pedindo licença ao ministro Gilmar, ministro Isabel, que votariam antes de mim, exatamente no sentido de acompanhar o ministro Vistor com as vênias, evidentemente, do ministro relator e da manutenção de voto da ministra Edilene. Agradeço. O ministro Gilmar Mendes. Presidente, diante agora do debate profico, produzido a partir do voto vista do ministro Raul Araújo e também dos esclarecimentos trazidos no voto complementar pelo ministro Floriano, eu vou pedir todas as vênias à sua excelência, mas vou encaminhar em sentido contrário, inclusive, também com base no voto da ministra Carmen Lúcia, que sugere que esse tema já vinha, ou já estava se consolidando ou consolidado no âmbito da jurisprudência do TSE, de modo que eu, portanto, também subscrevo as razões e o voto do ministro Vistor. Bom dia, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes à presente sessão, eu peço a máxima vênia para acompanhar o voto divergente, lembrando, inclusive, o precedente da quarta turma do STJ, do qual participamos e que versava exatamente essa atuação parasitária de pesquisar um nome de domínio para encontrar o do concorrente. Neste caso, penso com a devida vênia do ministro Floriano, que a jurisprudência não era propriamente consolidada, em sentido contrário. O precedente da ministra Maria Cláudia, por exemplo, o eleitor procurava a expressão Lula condenado e encontrava um link patrocinado explicando por que Lula não fora condenado. Então, não era questão de colocar o nome de um candidato e surgir uma propaganda favorável a outra de forma a se aproveitar do interesse do eleitor no nome do adversário. Era quase que uma resposta que fora contratada de quem procurava Lula condenado. havia um link impulsionado, esclarecendo por que, na visão da outra corrente política, ele não fora condenado. Bastante diferente do presente caso, em que se utilizou como palavra-chave o nome do adversário para encontrar resultados favoráveis ao contratante da pesquisa impulsionável. Penso que agora isso ficou bem claro com a resolução da relatoria da ministra Carmen Lúcia, aprovada pelo plenário, e que, penso eu, já espelhava o entendimento predominante. Peço, portanto, vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Agradeço, ministra Isabel Galotti. Eu também acompanho a divergência. Eu já vinha sustentando há muito tempo aqui no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, desde a época do ministro Vogal, que isso se tratava do que eu chamo de estelionato eleitoral. Não há por que se justificar que você procurando um candidato haja um pagamento, um impulsionamento e mande para a página do outro e você, na verdade, no mínimo perde o seu tempo para tentar achar o candidato que você pretende ter maiores informações. Eu me recordo, isso há quase quatro anos atrás, quando me posicionei pela primeira vez aqui, fiquei naquele momento sozinho, depois o tribunal foi evoluindo, chegamos a quatro, a três, aí houve a alteração da composição chegando até a resolução, a maioria, a resolução de maternidade da ministra Carmen Lúcia e aprovada na terça-feira. E um dos fundamentos, como lembrou bem o ministro Raul Araújo, um dos fundamentos vem de decisões do Superior Tribunal de Justiça no campo do direito do consumidor, principalmente, onde se procurava um... Você quer comprar um veículo, por exemplo, se joga para outro veículo. E por que se joga para outro? Porque se impulsionou, ou seja, você acaba pagando as big techs para elas desvirtuarem a procura, a vontade, seja do consumidor, como a STJ reconheceu, seja do eleitor, como o Tribunal Superior Eleitoral vem reconhecendo. Então, também acompanho, pedindo todas as vendas ao ministro Floriano, à ministra Edilene, acompanho a divergência e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo interno, negando o provimento ao recurso especial, mantendo o acordo regional, que julgou procedente o pedido formulado na representação, condenando os agravados ao pagamento de multa no valor de R$ 10 mil, nos termos do voto do ministro Raul Araújo, vencidos o relator, o ministro Floriano, e a ministra Edilene Lobo, o ministro Raul, o redator para o acordo. Eu agradeço a presença, honrosa, e a participação do nosso decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, da ministra substituta Edilene Lobo, e desejo um bom dia a ambos. Chamo a bancada, o ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André Ramos Tavares. Eu deixei de cumprir o doutor Hélio da Silveira, advogado dos agravados, que estava presente na sala de videoconferência, inclusive fez um esclarecimento de fato no julgamento anterior. Cumprimento o ministro Cássio, cumprimento o ministro André. E chama julgamento recurso especial eleitoral 060447, de Morros Maranhão, de relatoria do ministro André Ramos Tavares. Isso aqui é um recurso especial, interposto contra acórdão, que julgou procedente a ação de impugnação de mandato eletivo, essa ação ajuizada com fundamento em fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. A pedido de sustentação oral, já presente no plenário, o doutor Guilherme Mazzarello Nóbrega de Santana, que falará pelos recorrentes, Amanda Betiani, Souza Muniz e outros. E indago a sua senhoria se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Então, a palavra com o doutor Guilherme, pelo prazo regimental de até 10 minutos. Bom, muito bom dia a todos. De antemão, gostaria de transmitir meus cumprimentos aos eminentes ministros e ministras que compõem essa igreja-corte. É um prazer enorme, honra e inenarrável poder sustentar oralmente pela primeira vez essa igreja-corte. E por duas razões principais, excelência, e bastante breve em relação a isso. Primeiro, por compreender o papel institucional que essa corte vem desempenhando nos últimos momentos, diante desse cenário das injustas, e me perdoe a franqueza da palavra, desavergonhada das hostilizações de que foi objeto nos últimos anos, compreendendo o papel institucional que foi completamente essencial para a manutenção da ordem constitucional de 88. E também pelo fato de que fui membro dessa casa ainda em 2018, sob batuta da ministra Rosa Weber, eu era estagiário, ainda cumpriu os bancos de direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e pude testemunhar presencial e carnalmente o espírito democrático e a qualidade técnica que orienta a atuação dos servidores dessa casa. Bom, Excelências, eu não tenho o objetivo de repisar todos os pontos que foram trazidos no recurso especial, que é, per se, um recurso bastante singelo em termos de quantidade de laudas, mas tão somente estressar determinados pontos que eu acredito que sejam fundamentais para deslizar essa controvérsia. O primeiro deles, Excelência, é o panorama processual que é pano de fundo desse recurso especial eleitoral. Excelências, não é um recurso especial eleitoral que vem a este tribunal a partir da coleção de múltiplas derrotas. Na verdade, nós temos um panorama processual de reviravoltas. A sentença de primeiro grau foi uma sentença de improcedência dessa AME e, não obstante eu compreender a estreiteza da cognição que se pode ser exercida em sede de recurso especial, essa sentença é professoral, não só porque rejeita todos os argumentos trazidos pelo Ministério Público, mas reitera a ausência de qualquer tipo de prova contundente que pudesse ver justificar a cassação de uma chapa que havia sido democraticamente eleita. O Ministério Público Eleitoral alçou esse recurso, alçou esse debate para o Tribunal Regional Eleitoral. O desembargador relatou, apresentou um voto extenso, adicionando fundamentos à sentença AQUA no sentido de manutenção dessa sentença em procedência dessa AME, abriu-se divergência, essa divergência sagrou-se vencedora, nós opusemos embarcos de declaração e conseguimos um efeito suspensivo nos embarcos de declaração, todos nós sabemos a raridade que se concede efeito suspensivo em sede de embarcos de declaração, mas infelizmente ficamos vencedores no tribunal, motivo pelo qual interpusemos recurso especial. E por que eu saliento esse panorama processual? Porque é um panorama processual que denuncia, excelências, a ausência de formação de um consentimento pleno e sólido que pudesse justificar a cassação de uma chapa que havia sido democraticamente eleita. Pelo menos, excelência, para demonstrar para vossas excelências que existe uma dúvida razoável que poderia ser pronunciada. E aí já parto para a segunda parte da minha exposição oral, que é em relação ao panorama factual. Nós estamos falando de uma candidatura que foi tida pelo Ministério Público como ficta, a candidatura da senhora Josimara, que é residente, domiciliada, no minúsculo povoado de Pacas de Marçal, que no último IBGE contou com menos de 200 habitantes, vinculado ao também pequeno município de Morros. É essa candidatura que estamos falando, excelência, uma candidatura de uma candidata de baixa instrução, como são milhares de candidatos que se lançam em todos os pleitos. E a tese dos recorrentes é única e é singela. A senhora Josimara teve vontade, desembaraçada, explícita e expressa de ser candidata, lançou-se no pleito e, em momento posterior à convenção partidária, por razão de foro íntimo que justificou em razão do rompimento do seu vínculo conjugal, desistiu tacitamente do pleito eleitoral, não comunicando seu ciclo mais próximo, familiares e amigos, razão pela qual auferiu votação zerada. O acordo regional, excelentíssimo, é fundado basicamente em alguns fundamentos. O primeiro deles é o fato da senhora Josimara não ter aferido votação. Igualmente se traz o fato de que a senhora Josimara não prestou contas e, nesse ponto saliento, a senhora Josimara não prestou contas com dados falseados. Ela tão somente não prestou contas. E pelo fato de que teria havido algum tipo de contradição no depoimento da senhora Josimara quando informou as datas de rompimento do vínculo conjugal, ou seja, a razão de foro íntimo que ela havia justificado em audiência perante o Ministério Público que havia justificado naquela oportunidade a desistência tácita do pleito. Excelência, em relação à votação zerada, essa corte já se manifestou em múltiplas oportunidades que o mero fato de não ter havido ou conquistado qualquer tipo de voto nas urnas não significa, exatamente, por um sectário lógico, uma violação a qualquer tipo de norma eleitoral. Estamos falando de um município minúsculo, excelência, uma candidata que é advinda de um povoado de pacas de maçal, então é absolutamente natural que, tendo ela comunicado seu ciclo próximo, tendo ela desistido tacitamente da campanha, não tivesse oferido qualquer tipo de votação. Na verdade, pesquisas de jurimetria já entabuladas por esse tribunal demonstraram que, por exemplo, em 2016, mais de 16 mil candidaturas não oferiram qualquer tipo de voto sem que isso tivesse representado qualquer tipo de ilícito às regras eleitorais. E em relação à prestação de contas, excelência, a senhora Josimara foi categórica com seu depoimento no sentido de que tão somente desconhecia que ela tinha o dever de prestar contas. E vejam, excelência, a experiência demonstra que quando há fraudes à prestação de contas, em geral, duas condutas são tomadas pelos fraudadores. Seja a inserção de dados padronizados, seja a prestação de contas como zeradas. Não foi essa nenhuma das condutas que foram tomadas pela senhora Josimara. Na verdade, o fato da senhora Josimara não ter prestado contas denuncia em favor dela. Denuncia o fato de que era um candidato de baixa instrução que não sabia que tinha esse dever de comunicar. E esse é um outro ponto essencial que eu preciso trazer nessa orientação oral, excelentíssimos, que é o fato de que a senhora Josimara em todo momento do processo foi bastante clara no sentido de que tinha interesse sim em ser candidata. Quando adquirida pelo Ministério Público, se queria ser candidata, respondeu que sim. Quando adquirida pelo Ministério Público, se já estava na política quando teve rompimento do vínculo conjugal, respondeu que sim. Realizou atos preliminares de campanha. Há fotos excelentíssimos no processo da senhora Josimara na convenção partidária. Ela, em depoimento, descreveu essa convenção, na verdade. Colocou que ali possui entre cerca de 50, 60 pessoas, descreveu onde aconteceu, a casa do candidato Sidraque. Isso está tudo colocado no recurso especial, excelentíssimos. Houve a produção de santinhos com o nome da candidata. Evidentemente que a campanha da candidata foi abortada em relação da sua desistência taxa, mas não se pode dizer que não havia qualquer tipo de ato de campanha praticado pela candidata. Excelentíssimos, a senhora Josimara abriu conta bancária específica para a captação de recurso. Como se dizer, então, que não haveria qualquer tipo de prática de atos de campanha que pudesse justificar a cassação de uma chapeleita? Excelências, existe um ponto especial no acordo que eu gostaria de te frisar, que é o fato de que o redator do acordo teria apontado uma suposta contratação ao depoimento da senhora Josimara em relação às datas que informou a título de rompimento conjugal. O que acontece é simples. A senhora Josimara em algum momento da audiência havia colocado que desistiu da campanha em razão do rompimento do vínculo conjugal com o senhor Rafael quando perguntaram em querida pelo Ministério Público quando teria acontecido esse depoimento. Em um momento ofereceu a data de outubro e em outro ofereceu a data de junho. Fizemos a cariação. O senhor Rafael, o ex-cônjuge, estava presente em audiência e colocou nós fizemos o nosso rompimento conjugal aconteceu em outubro, ou seja, após a convenção partidária. Mas, Excelentíssimos, me espanta que tenha sido esse o fundamento, a perda de toque para a caçação de uma chapa. Esse tribunal em outras oportunidades bem já decidiu que as razões de foro íntimo que conduzem à desistência tácita de uma candidata jamais poderiam justificar a quebra do princípio da intervenção mínima que deve patutar a atuação da justiça eleitoral ao ponto de caçar uma chapa que foi eleita. Excelentíssimos, um último ponto que eu gostaria de abordar em relação ao fato de que esse tribunal igualmente já vem decidindo o fato de que precisa existir um conserto de vontades, um acordo de vontades, um dólar orientado para faldar a regra eleitoral. Em que momento no processo está evidenciado esses lentíssimos? E nesse ponto em específico, o que a gente clama no recurso especial é pelo menos a adoção e aplicação do princípio indúbio para o sufragio. E um tíssimo retoque. Nós colocamos no recurso especial o fato que o efeito pragmático da procedência dessa AIM foi a cassação de três candidatos a que haviam sido eleitos e da única candidata mulher que havia sido eleita, que entre homens e mulheres foi a candidata que mais aferiu votos. Na minha concepção, excelentíssimos, isso é um dado importantíssimo porque o resultado da aplicação de uma norma que foi concebida pelo legislador para trazer para a idade de gênero no final masculinizou a Câmara de Morros. Quando colocamos isso nos embargos de declaração, o tribunal tão somente ignorou e fico eu a questionar excelentíssimos qual é esse nível de positivismo exegésico que se chegou que o efeito pragmático da norma está sendo ignorado e não se trata excelentíssimos de uma eficácia social inefetiva. O que se trata excelentíssimos é da anti-efetividade. O resultado aferido com a aplicação da norma é precisamente o oposto daquele que foi cogitado pelo legislador quando a constituiu. São essas razões do nosso recurso especial e mais uma vez manifestamos pela procedência desse recurso, cassação do acordo recorrido, e manutenção da sentença de primeiro lugar no sentido de improcedência da AIM. Excelentíssimos. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Guilherme Nóbrega de Santana e passo a palavra ao relator ministro André Ramos Tavares. Obrigado, senhor presidente. Ministro Alexandre Moraes, cumprimento o tribunal, iniciando pela ministra Carmen Lúcia, senhor ministro Cássio Nunes, ministro Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Raul Araújo, a ministra Isabel Galotti, que nos acompanha hoje remotamente, o ministro Floriano de Azevedo Marques, cumprimento ainda o doutor Alexandre, digno representante do Ministério Público Eleitoral, cumprimento todos os presentes, em especial o doutor Guilherme, pela sua excelente sustentação de argumentos em prol da candidata, da então candidata, cumprimento ainda os servidores e servidores aqui presentes. Senhor presidente, que inicialmente gostaria aqui de registrar que não há que se falar em violação do artigo 275 do Código Eleitoral e do 1022 do Código de Processo Civil, quando a pretexto de existência de omissão à questão suscitada acaba por revelar mero propósito aqui de rediscussão de matéria suficientemente analisada no meu entendimento pela Corte Regional. Superado esse aspecto, prossigo aqui e farei uma leitura resumida me colocando à disposição para qualquer outro esclarecimento. O Tribunal do Maranhão, Tribunal Eleitoral do Maranhão, reformando a sentença, julgou, como já foi colocado aqui, procedente a ação de impugnação de mandato eletivo a MAIM ajuizada com vistas à apuração de fraude à cota de gênero nas eleições de 2020 no município de Morros, Maranhão. A Corte Regional, sopesando o conteúdo fático probatório dos autos, reconheceu que o PDT registrou a candidata Josimara do Nascimento com o intuito de fraudar o preenchimento da cota de gênero em completa violação ao disposto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504. Entendo eu que a simples alegação de desistência precoce da candidatura não é suficiente para justificar aqui a votação zerada que efetivamente ocorreu na hipótese. É imprescindível e aqui cito jurisprudência da Corte, é imprescindível a presença de elementos probatórios suficientes do inequívoco interesse em se candidatar. O que o Tribunal Regional Eleitoral constatou foi a presença das circunstâncias fixadas por esta Corte, pela jurisprudência desta Corte como suficientes para provar, tenho insistido muito nisso, como meio de prova, a burla à cota de gênero, quais sejam as circunstâncias, a votação zerada, as contas julgadas não prestadas, a não realização de atos efetivos de campanha e sim, também, mas não como pedra de toque única, a desistência sem conhecimento do partido em momento anterior às convenções partidárias conforme o que ficou assentado do ponto de vista fático, bem como a indiferença da gremiação em relação à candidata. Não há como alterar a conclusão, essa conclusão do Acórdão Regional sem que se proceda aqui a um reexame dos fatos e das provas, o que está vedado, como sabemos, pelos termos da súmula 24 desta Corte. Ademais, o Acórdão Regional coaduna-se com o entendimento assente também nesta Corte, o que faz, mais uma vez, incidir mais uma súmula, no caso, o óbice da súmula 30 do TSE. Nesse sentido, senhor presidente, estou negando o provimento ao recurso especial. Como voto? Agradeço ao ministro relator que negou o provimento ao recurso especial. O ministro Raul Adaujo pede para antecipar vista, ministro Raul. Sim, senhor presidente, cumprimento o imunente relator, também o doutor Guilherme Mazarello da obra de Santana, produziu excelente sustentação. Quero também cumprimentar o ministro Isabel Galotti, a quem não referi anteriormente minha manifestação, já que participa do convite de conferência, não percebi naquele primeiro momento. Mas me preocupa nesse caso, o destaque, o aspecto destacado da tribuna acerca de que a aplicação do entendimento jurisprudencial acerca da fraude à cota de gêneros que temos consagrado na corte, neste caso, leve à obtenção de um resultado que contraria o próprio objetivo maior visado pela regra, que é o de ampliação da participação feminina efetiva na vida política nacional. Esse ponto aqui, eu acho que quando isso ocorrer em decorrência da aplicação do entendimento que temos adotado, talvez mereça uma reflexão para que encontremos alguma solução que evite esse resultado. Então, eu peço a compreensão de todos e fico com vista para examinar de perto, mais de perto, esse aspecto. agradeço, ministro Raul, os demais aguardam, não proclamo o resultado. Após o voto do relator, negando o provimento ao recurso especial, antecipo o pedido de vista, o ministro Raul Araújo aguarda os demais. Obrigado, senhor. Chamo também para continuidade do julgamento a representação 0601-793, Brasília, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, com vista ao ministro Raul Araújo. Na sessão, virtual de 3 a 9 de novembro de 2023, o nosso então relator e corredor-geral, ministro Benedito Gonçalves, votou no sentido de julgar procedentes os pedidos da representação para aplicar aos representados multa individual no valor de 30 mil reais. Naquela assentada foi acompanhado o ministro Benedito, foi acompanhado por mim. Em seguida, pediu, visto o ministro Raul Araújo aguardando os demais. Nessa sentada, a ministra Isabel Galotti não vota por ter sucedido o ministro relator. Passo a palavra ao ministro Vistor Raul Araújo. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso e representação interposto pela coligação Brasil da Esperança em desfavor da rádio Pan-Americana S.A., que é a mesma rádio Jovem Pan, e de Rodrigo Constantino Alexandre dos Santos, que é o jornalista Rodrigo Constantino, consteio no seguinte fundamento. Em 25 de outubro de 2022, o segundo representado durante a transmissão do programa 3 em 1 teria, em tese, extrapolado os limites de seu direito à liberdade de expressão ao reproduzir ofensa em desprestígio ao então pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. No ponto, a coligação recorrente externaliza e resignação com a conduta de Rodrigo Constantino de a. associar à míngua de provas que o TSE teria promovido censura contra a emissora Jovem Pan, bem como de b. disseminar que este tribunal atuou de forma parcial ao longo do período eleitoral, beneficiando o Partido dos Trabalhadores, PT, e seu candidato à presidência da República, o qual C teria ainda em sua ótica passado criminoso e elo com facção criminosa comando vermelho. Seriam essas as imputações. Iniciado o julgamento do recurso eminente relator, meu estimado querido amigo e admirado ministro Benedito Gonçalves, votou no sentido de julgar procedente a demanda para aplicar aos representados multa no importe de R$ 30 mil para cada no que foi acompanhado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, nosso presidente. Em seguida, pedi em vista. O cerne da controvérsia está em saber se a conduta do representado Rodrigo Constantino perfaz ou não ato de propaganda irregular. Não obstante, a justiça das razões lançadas divide o entendimento do eminente relator. Qualquer restrição à liberdade de expressão, máxime em período eleitoral, deve ser interpretada e aplicada de modo estrito, de forma a não produzir interferência excessiva no processo eleitoral e na esfera de liberdade dos interlocutores. Desse modo, penso que cabe ao cidadão fazer o juízo sobre o que é opinião a demandar uma consideração subjetiva e tolerante e o que é fato a ser objetivamente avaliado ensejando a comprovação daquilo que está sendo afirmado para eventual responsabilização. Em outras palavras, somente se poderia falar em responsabilização do agente que refira a ato tido por irregular na hipótese em que a externalização de sua opinião desborde dos níveis já naturalmente mais elasticidos da liberdade de opinião em período eleitoral. Entendo que a liberdade de expressão quando refere a fato tem que ter um tratamento quando refere a opinião tem que ter outro tratamento pois o fato comporta uma avaliação de ordem mais objetiva enquanto que a opinião comporta uma apreciação que é de natureza subjetiva predominantemente subjetiva. Dito isso confira-se o teor das falas impugnadas. Digo aqui cada minuto que vem sendo reproduzido mas aspas o sistema diz o jornalista o sistema está coligado com essa turma quer dizer o próprio TSE autoritário censurando a Jovem Pan por onde anda Zoé por onde anda Augusto Nunes eu no jornal à noite então há censura sim e isso vai ter um efeito bumerangue contra essa turma autoritária porque lembrou aos moderados e indecisos que é a essência do PT a essência do PT é autoritarismo censura virar o exemplo da Venezuela de Cuba de Nicarágua me parece que esse trecho traz a opinião uma opinião e quando se emite a opinião não há necessidade que a pessoa tenha isenção que a opinião seja uma opinião isenta ela pode ser uma opinião bastante inclinada politicamente tenha um viés político é normal então essa opinião vai agradar vai ao encontro de entendimento de uns e vai desagradar e vai contrariar a compreensão de outros mas isso é normal mais adiante diz a turma que vai chegar aí isola se o brasileiro não tiver juízo e o TSE conseguir o que está tentando a turma que vai chegar ao poder é a turma que pensa como Cuba é de seu é Gleisi Hoffman Boulos então é mais um estelionato eleitoral é óbvio que se o Lula conseguir voltar a cena do crime como diria o próprio Alckmin é óbvio que ele vai botar para quebrar e vai ser com a turma dele não é com esses tucaninhos neófitos esperançosos é opinião política indisfarçadamente nenhum eleitor vai ouvir essas palavras e entender que é um fato não é opinião que ele tem sobre o que está abordando sobre o assunto que está abordando se alguém diz por exemplo o judiciário brasileiro não é confiável é a opinião dessa pessoa nós temos que tolerar agora se se disser no julgamento do processo número tal houve corrupção os julgadores julgaram movido por corrupção aí é um fato tem que ser comprovado é uma abordagem diferente quando se tem um fato é uma uma tão objetivo a ser comprovada e seja responsabilização quando se emite uma opinião não a opinião às vezes sem qualquer fundamento e sem qualquer valor até desprezada pelos ouvintes mais adiante Paulo eu acho que muitas coisas é bem diferente diametralmente opostas estarão em pleito nesse domingo um exemplo o Brasil quer ir na direção da Venezuela ou dos Estados Unidos o Brasil quer ir na direção do comando vermelho ou na direção do verde amarelo opinião crítica novamente com voltada voltada para uma simpatia com as teorias liberais e com claramente antagônica a correntes mais socialistas inclusive não há propriamente uma referência a uma associação do partido político ou de candidato com o comando vermelho mas tem uma referência que é mais genérica o Brasil vai na direção do comando vermelho ou na direção do verde amarelo criticando certamente o fato de que partidos políticos com a tendência mais tida como de esquerda tem um trato com o problema da criminalidade mais voltado para resocialização para reeducação o aspecto mais social nesse trato enquanto que os partidos tidos ou as pessoas que adotam um entendimento mais conservador mais liberal tendem a ser mais punitivas mais rigorosas no trato com a criminalidade são visões de mundo diferentes apenas isso mais adiante o Piperno Piperno é um outro jornalista muito conhecido também o Piperno vive no mundo da lua quem está dizendo é o Constantino colega dele não sou eu este mundo de Narni esse mundo de Nárnia onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia é na prática o que nós temos na empresa em que ele Piperno trabalha uma censura imposta que eles mentem que não se impuseram eu gostaria só de lembrar que em Nárnia não há democracia porque Aslan que é o leão que é o rei só para recordar ao agressor na prática que nós temos na empresa em que o Piperno trabalha uma censura imposta que eles mentem que não impuseram junto com os pipérnicos de fora por aí de que não há nenhuma censura é a conclusão prática disso e a conclusão prática disso Augusto Nunes foi afastado do Pingo no ZIS programa de maior audiência da casa porque ele se recusou a se referir a Lula naqueles quatro termos que a multa é pesada eu entendo a decisão da empresa porque é proibido pagar essas multas o tempo todo eu também adoraria chamar o Lula aqui de que ele é aliás Lula é Lula e isso para mim é o pior adjetivo possível para definir alguém eu passar a usar isso quando eu quiser xingar alguém eu vou chamar de Lula porque daí está liberado é a e a Ana Paula Henkel já decidiu por solidariedade também o colega que por apresa a liberdade não fazer o programa de domingo resumo da obra esse TSE que nós temos aí na mão dessa figura Tucana petista esse TSE já conseguiu antes do ladrão voltar a cena do crime como Alckmin diria mas não sei nem do que estou falando conseguiu antes das eleições no Brasil que o Pingo nos isso se transformasse em um programa de Shelp então assim é isso que eles estão querendo que a jovem Pan na marra seja transformada em mais uma rede globo trata-se também nesse trecho que descrevi de uma crítica subjetiva e não a fato não há referência a fatos quando refere a fatos é para amparar a opinião que está sendo emitida uma opinião cálstica opinião muito crítica mas todos nós como julgadores todos os homens públicos temos que ser tolerantes com as críticas que recebemos qual de nós não proferiu decisão que foi taxada disso ou daquilo injustamente na nossa compreensão mas temos que tolerar faz faz parte do jogo democrático quando tratamos de opinião temos de ter essa maior maior flexibilidade e um nível elevado de tolerância claro que não gostamos de ouvir críticas já fui criticado todos aqui já fomos criticados não gostamos claro que não mas temos que tolerar pois é uma opinião lembro que quando nascia a democracia ocidental evoluindo a partir do do enfraquecimento do absolutismo muitos monarcas absolutistas passaram a tolerar críticas e foram então tidos como despotas esclarecidas e isso apressou agilizou o avançar da corrente da democracia no mundo ocidental é isso temos que suportar essas opiniões tão desfavoráveis tão desagradáveis para nós especialmente quando nós estamos no foco dessas críticas dessas injustas compreensões o eminente relator em seu laboroso voto concluiu pela procedência da representação ao fundamento de que o representado abusou de sua liberdade de expressão ao sustentar que este tribunal superior teria perpetrado censura em desfavor da jovem pan ao tempo que atribuiu a pessoa do então candidato à presidência da república vínculo associativo com facção criminosa não me parece que isso tenha ocorrido essa associação de candidato com facção criminosa o que foi uma menção genérica o Brasil vai na direção do comando vermelho ou da direção do verde amarelo uma coisa mais genérica não obstante embora não desconheça que as falas são sim ácidas e imbricam-se com questões sensíveis fato é que a transmissão impugnada insere-se na esfera de liberdade de expressão e de opinião a liberdade de expressão quanto a emissão de opinião que a meu ver comporta aquela apreciação mais flexível mais ampla mais tolerante a qual tradicionalmente ganha especial relevância durante o período eleitoral ainda mais no período eleitoral temos a função o TSE de ingressar nessa seara eleitoral e ficamos então muito mais expostos do que outros órgãos do judiciário não houve e assim recebemos mais críticas nesse período eleitoral e somos muito ou pelo menos nos sentimos eu também muito injustiçados em alguns momentos não houve imputação de fato algum mas sim claramente opinião do jornalista desfavorável contrária crítica aguda mesmo contra o TSE seus membros e o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva qualquer ouvinte percebe isso ou seja trata-se de opinião e não de relato de fatos conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal pelo coleta Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF número 130 Rio de Janeiro é vedada a censura de publicações jornalísticas sendo excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado Democrático Brasileiro por ser uma precondição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdade relator ministro fecho aspas relator ministro Roberto Barroso eminente presidente do Supremo Tribunal Federal do Conselho Nacional de Justiça de fato o plano democrático se assenta num parlamento plúrilo num judiciário independente e numa imprensa livre esse tripé sustenta o plano democrático a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral segue a mesma orientação abro aspas o caráter dialético imanente às disputas político eleitorais exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do judiciário nas manifestações e críticas próprias do embate eleitoral sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão fecho aspas o precedente está na no agravagem mental do recurso ordinário 758 barra 25 São Paulo relatou para o acordo ministro Luiz Fux eminente ministro Luiz Fux como se vê a justiça eleitoral tem papel fundamental na garantia da democracia e na condução de eleições justas e livres por isso mesmo a sua intervenção em questões de propaganda eleitoral e liberdade de expressão deve sempre ser exercida de modo cauteloso minimalista e pontual a meu ver críticas ácidas e visões um tanto quanto equivocadas dos fatos desde que dentro de limites flexíveis e suportáveis numa democracia máximo em período de campanha eleitoral quando os níveis de tolerância para as opiniões críticas divergentes devem ser mais ampliados dado o estado de ânimo mais acirrado durante a disputa política não tem o condão de justificar acesseamento de ampla liberdade de opinião a fala impugnada ainda que crítica e infeliz em última análise insere-se em debate ideológico mais amplo em que partidos tidos de direita enfatizam uma visão de mundo enquanto os partidos tidos de esquerda naturalmente seus candidatos também contrapõem-se com visões antípodas não desbordam das garantias traçadas na Constituição Federal eventuais críticas e opiniões contrárias à atuação deste Tribunal Superior ao longo da supervisão das eleições sendo salutar nas democracias maduras a ampla liberdade de crítica às cortes eleitorais e aos poderes constituídos de modo geral todos estamos repito sujeitos a isso e todos aqui já sofremos esse tipo de injusta opinião manifestada contra alguma decisão nossa independente de ser correta ou não como se nós não tivéssemos como qualquer ser humano o direito de errar os nossos erros são corrigíveis mediante recursos que são quando são então reapreciados então ante o exposto sem querer mais demorar com este voto sempre rogando as mais respeitosas venhas a entendimentos diversos sem que o tema é sensível voto no sentido de julgar improcedente a representação ajuizada em desfavor da rádio pan-americana rádio jovem pan-americana e o jornalista Rodrigo Constantino é como voto agradeço o ministro Raul Araújo o ministro Carmem Lúcia passo a palavra muito obrigada presidente eu ouvi o voto circunstanciado e aprofundado do ministro Vistor ministro Raul Araújo e considerando exatamente o que ele expõe presidente e o que eu tinha trazido como voto eu gostaria de pedir vista e trarei o mais rápido possível considerando exatamente que já em algum tempo que o ministro relatou o ministro Benedito Gonçalves exarou o seu voto então até porque há uma composição com alguns que não estavam aqui naquela ocasião eu gostaria de trazer em voto visto o meu voto os demais aguardam reiniciado o julgamento ministro Raul Araújo ministro Vistor divergiu do eminente relator julgando improcedentes os pedidos na representação seguindo antecipo o pedido de vista ministro Carmem Lúcia aguardam os demais chamo a julgamento prestação de contas 0600 283 Brasília de relatoria do ministro Raul Araújo aqui são as contas eleitorais e órgão partidário nacional do republicanos referente ao exercício financeiro de 2020 passo a palavra eminente relator agradeço senhor presidente renovo cumprimentos a todos trata-se de prestação de contas do diretor nacional do republicano referente ao exercício financeiro de 2020 cujo mérito se submete às disposições da resolução TSE 23 604 de 2019 aqui fiz alguns ajustes a partir de indicações que a excelência trouxe anteriormente e que acolhei meu voto que assim ficou menos falho 1.1 a CEPA recomendou a aprovação com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao tesouro nacional enquanto o ministério eleitoral emitiu parecer pela aprovação das contas sem ressalvas a fiscalização exercida pela justiça eleitoral tem por descopo identificar a origem de receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias mediante avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelo partido político neste norte esta corte superior ratificou a compreensão de que os partidos políticos devem apresentar documento fiscal idôneo que possibilite identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação de uma forma do artigo 18 capta da resolução TSE 23.464 não sendo necessárias porém via de regra provas adicionais exceto se presente dúvida razoável circunstâncias indiciárias acerca da regularidade ou efetividade da despesa citando o precedente com o eminente ministro Benedito Gonçalves mas faculta-se ao julgador a admissão de outros meios idôneos de prova também se exige que a legenda demonstre o vínculo das despesas com as atividades partidárias de acordo com o artigo 44 da lei 9.096 e 95 2 irregularidades na aplicação dos recursos do fundo partidário apontadas pela CEPA gastos com passagens aéreas e hospedagens a unidade técnica após a análise da documentação apresentada pelo partido concluiu que não foram comprovadas despesas com passagens aéreas e hospedagens no valor de 39.310 reais e 31 centavos por ausência de elementos comprobatórios da vinculação da despesa com atividade partidária conforme exigência dos artigos 44 da lei 9.096 e 36 para o segundo da resolução 23.604 2.1.2 quanto aos gastos com aquisição de passagens aéreas e hospedagens esta coisa superior no julgamento do PC 060441 ocorrido em 20 de abril de 2023 adotou a compreensão de que devem ser consideradas regulares as despesas custeadas com recursos públicos quando os documentos e as justificativas apresentadas pela gramiação denotarem que se trata de viagem destinada a atender aos propósitos do partido notadamente se evidenciado o vínculo dele com o beneficiário 2.1.3 da análise da documentação juntada pela gramiação e das informações contidas no parecer conclusivo do órgão técnico deste tribunal superior depreende-se a identificação dos estabelecimentos hoteleiros dos hóspedes dos bilhetes aéreos dos passageiros dos trechos percorridos dos valores pagos bem como os nomes dos beneficiários notórios dirigentes partidários beneficiados e suas respectivas funções dentro da estrutura partidária além da finalidade justificativa das viagens todos esses detalhes estão devidamente descritos nas faturas emitidas pela empresa de turismo assim como nas notas explicativas fornecidas pelo prestador de contas a revelar o atendimento dos requisitos estabelecidos pelos artigos 44 da lei 9096 e 36 para o segundo da resolução TSE 23604 2.1.4 afastadas as irregularidades relativas aos gastos com passagem aérea e hospedagem que eram aquelas no valor de 39.310 reais e 31 centavos pagamento de juros e multa 2.2.1 a unidade técnica embora tenha reconhecido como pertinente o argumento de duplicidade do valor considerado irregular apontou que persistia o pagamento indevido de juros e multa com recursos do fundo partidário no valor de 67 reais e 85 centavos um valor bastante reduzido 2.2.2 diante das informações fornecidas pelo partido e da documentação apresentada verifica-se a comprovação do recolhimento do montante indevidamente utilizado para quitação de multos e juros com recursos não provenientes do fundo partidário que seja exclusão da irregularidade apontada pela ZEPA afastada da irregularidade relativa ao pagamento indevido então da multa daquele valor de 67 reais e 85 centavos a conclusão é de que o Republicanos comprovou de modo satisfatório o uso de 49.826.958 reais e 87 centavos recebidos pela gramiação por meio do fundo partidário e inexistindo falhas que comprometam a transparência e a lisura do fluxo financeiro do partido de rigor a aprovação das respectivas contas sem nenhuma ressalva contas do Diretório Nacional dos Republicanos referentes ao exercício de 2020 aprovada senhor presidente o eminente relator aprova as contas do Republicanos referentes ao exercício com ressalvas referentes ao exercício financeiro de 2020 determinando o recolhimento ao horário no valor de 12.772 reais e 42 centavos aprova as contas sobraram sem ressalvas então aprova sem ressalvas e sem devolução sem devolução de nenhum valor a devolução que haveria seria aquela mínima de 60 e pouco reais e já foi feita e sem recurso do partido então há alguma divergência e as passagens aéreas estão nos termos nos nossos precedentes exatamente então aprovadas as contas nós temos o voto do relator não temos mais nenhum processo agradeço a participação dos todos os colegas agradeço a participação do vice-procurador geral eleitoral senhoras advogadas senhores advogados servidores desejando um bom dia a todos declaro encerrada a sessão